O Papai Noel é um dos principais símbolos do Natal. O bom velhinho de roupa vermelha e barba branca encanta a criançada com sua afeição tranquila e com seu colo aconchegante. Em Estância Velha, ele e a Mamãe Noel ganharam um espaço exclusivo para conversar com a garotada e para receber seus pedidos de presentes. O local, localizado na Avenida 7 de Setembro, é aberto visitação de quinta a domingo, das 18h às 21h. E uma ótima opção para o final de semana é quando as atrações encantam todos os públicos. Entre peças antigas e uma decoração que remete ao espírito natalino, a garotada provou mesmo os peixes e coelhos que também estão integrando o espaço. Outra boa pedida da casa é o jardim, com lago artificial ideal para confraternizar em família. A entrada é franca, mas os visitantes que desejarem colaborar podem efetuar a doação de um brinquedo e bom estado. Que será repassado às crianças do município no dia 22 de dezembro. A programação do sexto Natal da Estância Encantada seguirá até o dia 18 de dezembro, com apresentações no pavilhão de atividades culturais com início às 20h. A programação do sexto Natal da Estância Encantada seguirá até o dia 18h. A programação do sexto Natal da Estância Encantada seguirá até o dia 18h. E aí O que é isso?